Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Diana de História e vou trazer dicas para você que vai fazer o Enem. Alunos, a nossa aula de hoje, a nossa conversa é sobre a história geral e dentro da história geral eu queria chamar a atenção para alguns assuntos que podem ser mais necessários. O primeiro assunto que nós iremos conversar é sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi um evento importantíssimo que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Na Primeira Guerra Mundial o Enem pode te cobrar as transformações causadas pela guerra. Então é uma guerra entre duas grandes tríplices, a Tríplice Aliança e a Tríplice Intente e é uma guerra que vai ter a participação dos Estados Unidos, mas só lá no finalzinho da guerra. A Primeira Guerra Mundial transforma o mundo contemporâneo. A Primeira Guerra Mundial foi resultante de um monte de problemas entre as grandes potências daquele período. A Primeira Guerra Mundial fez com que o mundo tivesse uma nova configuração. O mundo que antes tinha a Europa como a grande potência vai ter agora como a grande potência os Estados Unidos. É necessário pensar em toda a evolução causada pela guerra, mas não podemos esquecer os pontos negativos. A quantidade de pessoas mortas, as grandes calamidades criadas por um evento desse nível. O outro assunto ligado à história geral de hoje, pessoal, é a crise de 29. Os Estados Unidos no final da guerra se tornou a principal potência do mundo e ele viveu entre os anos de 1918 e 1928 o seu período de ouro. Foi criado nos Estados Unidos o que a gente chama de American Way of Life, o estilo de vida americano baseado no capitalismo, baseado no consumo e que atraiu o mundo inteiro. Ótimo. O grande problema é que a crise de 29 foi uma crise de superprodução, onde os norte-americanos não perceberam de jeito nenhum que a produção deles era maior do que o consumo das pessoas. A crise de 29 é marcante no sentido da queda do liberalismo no mundo inteiro. E vai abrir espaço, pessoal, para que os regimes totalitários, regimes autoritários, acabem ganhando força no Brasil. É necessário falar ainda que a crise de 29 provoca um grande problema na sociedade brasileira, com toda aquela questão do café e com, posteriormente, a Revolução de 30 e a entrada de Vargas em nossa sociedade. Fica a dica, não esqueçam disso. Quer praticar mais? Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem.